No lugar de alemão, na Alemanha porra Pra ver eu não, drogo pra caralho Eita E de segunda a segunda, PH tá no lazer Mas se vacilar na 12, filho chora e vai nascer Então chega no talento, pra ter consideração Aqui tu é recebido, conforme é tua intenção Os cria da PH, tem fome de adrenalina O cadapro vai ser peixe Tem temperado na gasolina Só fome tipo de raça, que não quer saber de nada Pode avisar pra eles, que não tem bala contada Operar no complexo, tu sabe que é treinamento Atira, rola no chão, camuflada é teu tormento Calica, tenha vontade, tu sabe que é suicídio Cada rua e cada beco, pra vocês é labirinto Isso é terra de massim, saudades do maluco Tu vai ficar pegado, dentro, 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 dentro das garras do onço Isso é terra de massim, saudades do maluco Tu vai ficar pegado, dentro das garras do onço Tu vai ficar pegado, dentro das garras do onço E de segunda a segunda, PH tá no lazer Aqui vai se lá na tose, filho chora e vem na ver Então chega no talento, pra ter consideração Aqui tu é recebido, conforme é tua intenção Os cria da PH, tem fome de adrenalina O cara da Pio vai ser peixe Tem temperado na gasolina Só topo e tipo de raça, que não quer saber de nada Pode avisar pra eles, que não tem bala contada Operar no complexo, tu sabe que é treinamento Atira, rola no chão, camuflada é teu tormento Calica, tenha vontade, tu sabe que é suicídio Cada rua e cada beco, pra vocês é labirinto Isso é terra de massim, saudades do maluco Tu vai ficar pegado, dentro, 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 dentro das garras do onço Isso é terra de massim, saudades do maluco Tu vai ficar pegado, dentro das garras do onço Tu vai ficar pegado, dentro das garras do onço Tudo que o cara de alemão na Alemanha é força Até Johan Rodrigo pra caralho Beita!